Oh my goodness, oh my goodness! Yeah, that's a new one! Sou do fado Como sei Vivo um poema cantado De um fado que eu inventei A falar Não posso dar-me Mas ponho a alma a cantar E as almas sabem escutar-me Chorar, chorar O atas do meu país Trontos da mesma vez De vida Que nos juros Se vocês Não estivessem a meu lado Então Então Não havia fado Nem fadistas como eu sou Esta voz Tão dolorida É culpa de todos vós Poetas da minha vida É loucura Ouço dizer Mas bendita esta loucura De cantar e de super Chorei 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 Poetas do meu país Troncos da mesma ris De vida Que nos juntou E se vocês E se vocês Não estivessem A meu lado Então Não havia fado Nem fadistas Como eu sou E se vocês Não estivessem A meu lado Então Não havia fado Nem fadistas Como eu sou Oh my goodness Again, again Não